E aí galera, beleza? Valerio Tambone falando e trazendo aqui pra vocês, não bem um tutorial, mas uma coisa mais como uma dica. Eu acabei de fazer essa animação aqui desse personagem e ela tem uma característica bem interessante. Ela tem bastante luz e é uma coisa que eu adoro trabalhar com animações, esses personagens que tem esses efeitos de luz e isso. E é uma coisa interessante porque só é possível brincar com isso em animação frame-frame se você estiver trabalhando com bitmap, porque você usa essas propriedades de interpolação de camadas com esses efeitos aqui de adicionar, de subtrair entre as camadas. Então, só com bitmap você consegue fazer isso. Então tem aqui essa animação, fiz aqui frame-frame, eu acho que deu 16 frames, alguma coisa assim, desse mago que é um dos inimigos do jogo, da treta. E ele tem esse ataque que é puxar a varinha e dar essa explosão, soltar esse hadouken de luz aqui. Então vamos dar uma analisada aqui nesses frames. Então aqui tem a movimentação dele, dele se preparando para empunhalar o poder ou alguma coisa do tipo. Aí a partir desse frame aqui eu já começo a colocar umas partículas que são características do poder dele. E comecei a dar esse foco de luz aumentando aqui. Só que além disso, eu comecei a dar um brilho nele com esse negócio de adicionar a luz no frame. Mas como assim? Eu vou pegar aqui, vou duplicar esse aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu deixar ele no meio aqui para vocês verem. Então olha só, eu tenho esse objetinho aqui, que ele é um objeto, que ele é do mesmo formato do frame. Então eu vou fazer aqui e vou explicando para vocês. Então eu criei uma máscara em cima do frame e vou agora criar um novo objeto e vou pintar com essa cor roxa aqui. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui essas opções aqui, nos objetos, que eu posso adicionar, subtrair. Então é essas mesclagens de camadas que tem aqui no Corel, no Photoshop e em vários outros programas que você também pode usar. Então eu vou colocar aqui no Adicionar. E o que ele faz? Ele soma todas as cores, com todas as cores que estão embaixo. Então fica esse efeito bem bacana aqui. Só que está muito forte, né? Então quanto mais claro o objeto que você adiciona nos objetos que estão embaixo, mais luminoso vai ficar. E vê, eu vou colocar uma cor bem mais escura. Como por exemplo, esse cinza quase preto, eu vou pintar aqui. Veja aqui, ele deu uma clareada, mas ele não deu tanto porque é quase preto. Então, se for preto, ele nem aparece. Ó, estou dando um visible aqui e ele nem aparece. Agora se for uma cor bem clara, como por exemplo esse rosa bem clarinho aqui, ele fica bem claro mesmo. Então eu vou colocar esse rosto aqui, que é o que eu estou usando, o que eu usei para fazer esses efeitos. Aí como aqui tem um foco de luz muito grande nessa varinha aqui, faz sentido iluminar todo o personagem a partir desse raio, desse foco. Então, eu vou colocar uma transparência aqui, gradiente com essa ferramenta aqui, ó. Que é Object Transparency Tool. É, atalho 1 do teclado. E a partir de um ponto que você clica, ela vai dando uma transparência no objeto selecionado. Então eu vou fazer isso com ele. E vejam só, aqui ele ficou a cor original e aqui ficou com o foco de luz. Eu posso até duplicar mais e brincar com isso, fazer várias camadas dessa interpolação, dessas mesclagens. Para eu ter esse foco de luz refletido no meu personagem. Porque não faz sentido você, um personagem, segurar uma varinha que está emitindo uma luz e não ter luz nele. Então, isso é uma coisa bem importante que dá bastante diferença visual quando você está fazendo essa animação. Então, você pode usar esse método aqui de adicionar ou de subtrair coisas, cores nos seus objetos, nos seus frames. E fazer vários efeitos. Como, por exemplo, essa partícula aqui também foi usada nisso. Eu peguei e dupliquei essa partícula aqui, deu uma desfocagem gaussiana para ela ficar esfumaçadinha em volta. E dei esse efeito de adicionar. Então, ficou parecendo uma coisa neon. Então, ficou bem legal. Então, dá para você brincar com isso de várias formas. E eu aconselho que você brinque e mexa bastante com essas opções aqui de adicionar, de subtrair, de inverter cores. Existem várias. Você pode ir estudando uma por uma e ver qual que se aplica melhor no que você quer fazer. Porque com ela você consegue fazer coisas muito legais mesmo. Então, pessoal. Essa foi só uma dica aqui. Então, daí eu continuei aqui com os frames. Aí, conforme a bola de luz foi se afastando do personagem, eu fui diminuindo o alvo aqui dessa mesclagem, dessa luz. Para parecer que a luz realmente foi embora. E nos frames finais ele voltou ao normal. Porque a luz já não está mais nele. A luz foi o poder que foi solto. Então, ele já está lá para frente. Então, não precisa ter mais luz nele. Aí, então. Essa foi essa animação que eu fiz. Só para mostrar para vocês o resultado dela. Eu abri aqui o Photoscape. Fiz esse preview em GIF. Então, olha só. Conforme a luz vai aumentando na varinha, a luz do personagem também vai aumentando. E conforme ele expulsa a luz da varinha, a luz some também. Então, é bem importante que vocês tenham esse casamento entre o foco de luz e o personagem que está perto do foco de luz. Porque não adianta nada. Você tem um foco de luz e está tudo errado no personagem. Aí, o efeito visual não fica legal. Beleza, pessoal? Então, esse foi um tutorial bem rapidinho. Foi um tutorial. Foi só uma dica mesmo. Que é muito legal que vocês estudem isso. Porque realmente abre muitas possibilidades para vocês fazerem coisas diferentes. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar nos comentários aí embaixo, tá? Que eu vou responder, dar dicas de tutoriais. Entre no nosso grupo lá também. Comentem as coisas. Postem os seus trabalhos que a gente dá o feedback. Postem suas dicas de vídeo aulas também. Eu tenho pegado bastante dicas lá do grupo para fazer as vídeo aulas. Vai estar aí no link, na descrição o link, tá? Então, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto